Agora Quando você fizer o violão, vem Deixa o som te levar Sinta o batuque tocar no seu coração Sol vibrando, energia positiva Vivendo lá do bom da vida Pode viver, pode brindar Com o axé tudo vira alegria Arrepia, contagia Cante mesmo sem saber o tom Deixa a chuva regar sua vida Quando o sol te acordar de manhã Celebre um novo dia A vida é tão curta, então curta Abrace agora, beija agora, ame agora Aproveita que o tempo não volta A vida é tão curta, então curta Abrace agora, beija agora, ame agora Porque a gente nunca sabe a hora Celebre um novo dia A vida é tão curta, é tão curta, ame agora A vida é tão curta, ame agora